A cena chama a atenção de quem passa pelo local no centro da cidade. O motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra a garagem da própria casa. Com o impacto da batida, o automóvel pegou fogo. Grandes labaredas se formaram e rapidamente uma fumaça preta tomou conta do local. Um caminhão-pipa da prefeitura ajudou no combate às chamas. A polícia militar esteve no local. Um cachorro que estava dentro do veículo em chamas foi resgatado sem ferimentos pela PM. Depois que o fogo foi controlado, o carro ficou assim, completamente destruído. Apesar do susto e da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas um corte no braço.